Hoje no Minecraft, Chopino faz salvo pela TV Woma! Mas uma descarga elétrica acabou transformando ela em uma menina! O que será que vai acontecer com eles? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Ah, que droga, cara! Eu tô preso até agora! E ninguém apareceu pra me salvar! Ferrou demais! Olha esses skabits! Ai, eles querem me capturar! 5 na esquerda e 3 na direita, chefe! Que barulho é esse? Eu posso entrar, chefe? Vamos, vai lá, me acaba com eles! Opa! Parade vocês aí! Aquela é a TV Woma! Que que é isso? Olha só que eu cuido deles! Nossa, que demais! Consegue sozinho? Mais ou menos, chefe! É! Eu vou te ajudar, então! Ai, cara, feliz! Oxe! Uma cabeça flutuante? Que isso? Caramba a bateria, chefe! Meu Deus do céu! Ela pegou uma cabeça flutuante! Ai, socorro! Me ajudem! Me soltem daqui! Por favor, eu preciso de ajuda! Eita, bichega! O que ela tá fazendo? Nossa, que demais! Caraca, ela é demais! Relaxa, eu cuido disso! Ai, tá! Pera, eu já vi na TV! Ela é a TV Woma, eu acho! Caraca! Chefe, chefe, chefe! Fica a bateria, chefe! Meu Deus do céu! Tá, parece que ela tá resolvendo tudo mesmo! Parece que ela tá mandando bem! Ai, ai, ai! Tá, tá! Eu só preciso que vocês me soltem depois, tá tudo bem? Eita! Relaxa! Nossa, caraca! Ele tem armas lasers! E ela tem um super laser da TV! Você tá pronto! Oi, tá! Relaxa, eu só tô preso! Eu não consigo me movimentar direito! Mas tá bem! Tá tranquilo, né? Aí, foi! Precisa acabar com todos! Ah, caraca! Que bom! Agora, deixa, acho que me ia te soltar, né? Deixa eu rodar pra cá! Foi! E pronto! Oh, obrigado, cara! Muito obrigado pela ajuda! Pronto! É TV Woma e TV Mena! E eu contei errado! Que isso? Eu contei errado o quê? É que eu pensei que isso aqui também era esquível, é só privada mesmo! É, e eles têm essa base, eles me trouxeram pra cá e eu fiquei perdidinho e não sabia o que ia acontecer! Bom, pelo menos a gente finalmente encontrou a base deles, né? Ah, sim, sim! Vamos lá pra fora, aonde que vinha mais? É, sim, a gente tem que sair daqui, eu quero sair daqui o mais rápido possível! Eles me atacaram do nada quando eu tava voltando pra casa e eu fiquei com muito, muito medo! Tá, relaxa aí, garoto! Relaxa! Qual é o teu nome? É, meu nome é Pedro, eles me trouxeram aqui pra base, eu tinha até pegado uma coisa no caminho, só que eu não consegui usar, eles me arrumaram antes, eu tinha achado na base deles essa arma aqui, olha essa arma aqui! Olha isso! Oh, que iriado! É uma arma de churro! Me entrega, eu vou levar pra estudar! Eu acho que isso é perigoso, é melhor não tentar usar isso! É, melhor nem testar também, não, que isso é isso de esquíbedes, só nem testar! Ah, relaxa, olha isso, pio, pio, eu podia acabar com eles! Não, isso é uma arma dos esquíbedes, não é confiável, entendeu? Isso é muito errado, não fica testando! Eles nem tem mão pra ficar usando isso aqui! Batei em boca! Ah, deixa eu ver se tem algum gatilho aí! Não! Ai, ai, eita! Meu Deus, o que aconteceu com ela? Hã? Pera! O que que tá acontecendo? Cocô! O que que houve com ela? Cocô, cadê? Ah, chefe! Tá com uma TV na cabeça, naturalmente! Como assim? Hã? Ela, 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 ela virou uma menina! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que 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 são vocês? Ela virou uma maracomu! Você! Vai! Calma, 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 relaxa, relaxa! Pera, você... Eu lembro, era ele? TV Oama? Quem? Você é TV Oama! Não! Você? Não! Querido, não, eu sou humana, eu não estou aqui nessas coisas aí! Qual que é o seu nome? Eu não lembro... Chefe! Eu não lembro o meu nome! Eu não lembro nada! A única coisa que eu me lembro foi umas pessoas tipo ele aí, chegando e me levando aí! Calma, chefe, calma! Calma, calma, calma! Eu quero continuar assim! Calma, 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 calma! O que você fez, garoto? Eu não sei! Calma, o que que você lembra? Você lembra deles levando a ser? É, eu lembro que eu tava sendo atacada por Skibitz, esses caras aí apareceram de terninho, e depois me levaram! Eu fui amarrada e levada, e depois... Não lembro de nada! Mas você foi machucada? Eu não tô muito bem assim, não! O que que houve? Eu não sei! É que como eu sou novato, ou desboato, né, que rola lá dentro do nosso laboratório, é que uma garota que a gente salvou, que tava toda machucada, e a gente acabou levando ela, e se tornou a TV Oma no futuro! Pera, então eles tentaram salvar sua vida, te transformar a TV Oma, deixa eu explicar! Não, 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 não salvaram minha vida coisa nenhuma! Você tava machucada naquela época! Eu tava com os ferimentos leves! Não, não, não! O seu braço, a sua perna tá toda machucada! Os TVs, os câmeras é minha, os TVs mesmo são gente boa, eu acho que eles te salvaram! Não, 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 eu não queria virar essa coisa que você tá falando, eu tô igual a isso aí, eu não quero ser igual a isso aí não! Devolve ela de volta! E relaxa, eu acho que ela tá assustada, vai, fica lá esperando! Eu preciso de uma mineral! E relaxa, espera lá que eu vou conversar com ela pra deixar o ser de boa! Tá bom! Ó, eu não sei qual que é o seu nome, eu vou te chamar de TV Oma porque eu tô acostumada, ó, é o seguinte, eles são gente boa, eles ajudam as pessoas, eles estão ajudando toda a humanidade contra essas privadas, entendeu? Eu acho que você tava por um tris de acabar, né, indo, é, falecendo, então eles ajudaram você, só que é meio que te transformar na TV Oma pra te salvar, só que meio que você não lembra de nada, né, é estranho isso! Olha, eu não ligo! Eu não quero ser essa coisa ali, eu não quero! Eles me ajudaram, tudo bem e tal, mas eu não quero voltar a ser essa coisa! Eu quero continuar assim! Você não precisa voltar a ser, você pode... Ela quer ser menina pra sempre agora! Não pode ser assim! Eu quero ser menina pra sempre! Que bom, só três, tem oito bilhões de pessoas na Terra! Não quero! Me desculpe, garoto, mas eu preciso voltar lá de volta! Não! Não faz isso! Não! Me desculpe! Não faz isso! Não faz isso! Eu vou amarrar você de volta! Não, não, não! Eu falei que eles não são confiáveis, eu falei! É! A gente é de boa, a gente não vai te atacar, eu só quero que você volte a ser general! Não! Droga, droga! Não, não, não! Corre, corre! Não, não, não! Eu quero! Não, não, não! Não faz isso com ela! Para com isso! Não faz isso com ela! Ai, 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 ai! Desculpa, a gente quer defender os humanos, mas a gente precisa da minha general! General, eu preciso de você! Isso não é defender humanos! Isso não é defender humanos! Eu preciso de você, por favor! Volta pra gente! Procura outra pessoa, eu não quero! Não! Ai, o que que é isso? Firou! Teveu uma? Não, não, não! Agora joga essa arma no lixo! Tá tudo bem? Ah! Eu não lembro do que aconteceu... Deixa ela lá! Chefe! Foi a arma? Ah, tá de boa, chefe! Muito obrigado! Volta, eu volto, eu volto! Ah, o TV-man vai te explicar! O quê? O quê? É bom! Os skips... Foi aquela arma, né? Eu falei pra não... Os skips estão fazendo experimentos de fazer armas pra voltar os... CV-man e os cameraman voltarem a ser humano! Então, aquele garoto... Acabou! Eu joguei aquela arma fora, não se preocupe que eu joguei aquela arma fora! Então, tá de boa! Você voltou a ser uma menina, a TV-woman! Você voltou a sua vida antiga! Credo! Eu não quero voltar a ser humano! Eu sou uma general! Eu tenho que comandar o exército! Exatamente! Escutou? Não, não, isso tá errado! O tempo todo em batalhas, correndo risco de vida, ajudando os outros... E quase morrendo toda vez! É bem legal! Isso tá errado! Ela tem que proteger os humanos! Não tem o que a gente fazer, garoto! É isso ou os skips, rapaz! Você muda a gente! Você escolhe! Ou a sua vida, ou a nossa! Pra proteger vocês! Uhum! A gente dá... Tá bom, tá bom! Vocês podem ir ainda, então! Eu desisto! Pode ir! Tá bom! Tchau, tchau! Mas você não quer voltar pra cidade, não? Você não quer virar uma TV? Eu vou! Não, não, eu vou sozinho! Pode deixar! Muito obrigado! Tá bom! Tá bom! Já que você sabe a direção da cidade... Ai, acertei! Ai, eu escutei... TV Man! TV Man! Eu escutei... Eu escutei... Esse barulho! TV Man! Não fui eu! Foi um skips! Ele tá ali atrás! Ele tá com a arma também! Ele quer... Não tem ninguém naquele galpão! Que gerente chefe! Volta! Tem! Não! Oh, TV Man! É sério! Calma, calma, calma! É, TV Man! TV Man! Calma, calma, calma! É... TV Uama! TV Uama! É... É o seguinte... Eu vou te chamar de T! Ó, é o seguinte... Não fui eu! Não fui eu! Algum skips! Você jogou a arma lá nos vasos! Podia ter um skips escondido! Ele foi correndo pra lá! Ó, namorada! Evolve essa arma! Ah, é o seguinte, é o seguinte... É o skips aqui perto! Não, não, não! Não tem skips nenhum! Não tem skips! Calma, garota! Menina, não tem nenhum skips aqui! Foi engraçado! Eu fui eu que te dei um tiro de laser pra você voltar a ser humana! Ah, tá! Boa, boa! Você é muito legal! Boa! Eu te ajudei! E você tem que vir comigo! Senão ele vai transformar você em TV Uama de novo! Tá, tá, você vai me ajudar mesmo, né? Você não tá me enganando! Relax, eu não vou te enganar! Tá bom! Obrigada! Um beijo! Ah, cara, eu fiquei com vergonha! Tá, 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 a gente tem que ir o mais rápido possível antes que ele volte! Vem, vem, me segue, me segue! Eu sei! Por outro lado, por outro lado! Corre! Você tá aí, chefe! Por outro lado do meu rosto! Caralho, eu vou ter meu skips! Eu sou o skips! Amor aí! Corre, corre, corre! General, volta aqui, general! Você tem algum lugar pra gente esconder? A minha casa, a minha casa! Ai, ferrou, só esses coisas aqui... Vem cá, seu garoto, devolve essa arma que você pegou! Eu tenho ideia, eu tô sabendo já! Eu vou te chamar de T, tá? T, vem comigo! Ó, é... Que azude! Eu não sei seu nome, mas eles estão aqui perto, a gente tem que ter uma cuidado! Ai, 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 ferrou! Corre, corre, corre! Ele não pode transformar você em... Eu estou te defendendo, garoto, me dá três! Eu tenho uma ideia! Tá, eu vou deixar a arma aqui, ó, TV Man! Olha aqui, dropei aqui! Tá aí com você! Vambora, vambora, vambora! Vou te pegar a arma, tá comigo! Isso aqui é coisa de energia! Enganei, enganei, enganei! Ah tá, que susto! Calma! Você me engana muito! Ah, eu acho que eu vou descarregar! Eu vou descarregar isso! Eu vou descarregar e ela não vai funcionar mais! Descarrega, 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 descarrega! Será que lá na base deles não vai ter munição? Então, mas eu acho que... Ah, eu acho que foi os esquemas que criaram isso, então não vai funcionar mais! Ai, mas aí a ferrou! Aí a ferrou! Calma, 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 tá! Eu acho que eles não vão conseguir mais recar, então... Tá aqui a arma sua, pode pegar aí! Ah, incrível, corre! Ah, me dá essa arma! Ferrou, ferrou, ele pegou a arma, tá com medo! Tá sem energia! Não tem mais energia, você não vai voltar a ser TV Woma! Líder, daqui a pouco eu tô chegando! Espera só um pouquinho que eu já volto! Ai, ferrou, tá? A gente tem que correr o mais rápido possível, ok? Tá bom! Pelo menos você tá bem! Ai, tá tudo bem? Você não se machucou, não? Ah, não, mas eu tô me sentindo um pouco fraco, não sei se é porque eu voltei a ser humano! Ah, pode ser, pode ser! Caraca, eu ganhei o beijo da TV Woma e eu não sei o nome dela! A gente tem que achar o nome pra você, hein? É verdade! Ai, tá, tá, vambora, 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 vambora! E aí